Eu não vou falar de política. 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 Olá pessoal, está começando mais um Conoção. Bom, hoje o tema é um pouco mais delicado de tratar. Na última quarta-feira houve a paralisação geral. O que foi a paralisação geral? Os meios de transporte público como ônibus, metrô, trem, de várias cidades, parou. Por um único motivo. O tema era a reforma da previdência. Esse foi o motivo da paralisação dos transportes públicos. Muitos não conseguem chegar até o seu trabalho. Muitos dependem do transporte para ir ao hospital, consulta médica, escola. Mas não vim aqui criticar a paralisação. Todo mundo tem o seu direito de manifestar-se contra ou a favor da reforma da previdência. Mas meu foco principal não é a reforma da previdência. Mas sim a política do Brasil. Vamos recapitular um pouco da nossa história recente. Milhares de pessoas vão à rua com a camisa amarela da CBF, conhecida como Seleção Brasileira, reivindicar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E na Avenida Paulista teve até um pato gigante da campanha Eu não vou pagar o pato. Teve as manifestações a favor do governo e contra o governo. Sim, houve manifestações a favor. As pessoas colocavam suas camisetas vermelhas e a rua gritavam Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Qual era o fator principal da manifestação? O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Alegação. Corrupção. Pedaladas fiscais. Nosso querido deputado corrupto que está sendo julgado Espero que mofe numa cadeia Eduardo Cunha abre o processo de impeachment Eis que era presidente da Câmara naquele momento. Então começa o cerco nacional E a divisão do país Onde de um lado eram os vermelhinhos, os mortandelas Do outro os amarelinhos, os famosos coxinhas Pro e contra governo Acompanhei Na época A votação da Câmara dos Deputados Onde foi aprovado O processo de impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff Esse processo foi rolando E rolando E rolando Até chegar ao Senado E onde o Senado Aprovou o impeachment A senhora Dilma Rousseff Deixou a Presidente da República Assumindo seu vice Que hoje é o atual presidente Michel Temer Bom, no meu primeiro ponto de vista Como se pede impeachment Por que não se pediu impeachment da chapa Não, somente pediu a cabeça de uma pessoa Se o argumento era corrupção O atual presidente É corrupto Tem uma equipe corrupta Não estou defendendo a ex-presidente Porque também tinha gente corrupta no governo dela E se ela for corrupta Tem provas que ela foi corrupta Ela também tem que pagar E mofar dentro de uma cadeia Eu sim sou a favor Que no Brasil Tivesse pena de morte para a corrupção Queria ver quantos políticos Iriam roubar Agora eu pergunto Cadê os amarelinhos Com a camiseta da CBF Cadê os vermelhinhos Cadê as manifestações Cadê o pato gigante Dizendo que eu não vou pagar o pato Quantos e quantos mais Está saindo na mídia Provando a corrupção Desse atual governo Provando a corrupção Do antigo governo Cadê Cadê as manifestações Para pedir o impeachment Do atual governo Cadê Cadê você Que ficava lá na rua Cantando o hino nacional Com a camiseta do Brasil Por que não está pedindo O impeachment agora Do atual presidente Por que E você vermelhinho O famoso morto dela Cadê vocês Também se manifestando Na rua pedindo impeachment Pede para encher o pato lá Fala que vocês Não querem pagar o pato Vão Vão para a rua Se manifestar Cadê Vocês são tudo Um bando de gado Tanto um lado Quanto o outro Vocês são manipulados Por interesses políticos Porque nada mais Nada menos Esse impeachment Foi um interesse político O que está acontecendo Atualmente no Brasil São interesses políticos Se a reforma da presidência Vai ser boa ou ruim Isso cada um analise Com sua consciência E com o seu ponto de vista Não deixe ninguém Te manipular Agora Você ir para a rua Para pedir a cabeça De uma pessoa Com o argumento De corrupção Isso não colou mais Não cola mais Porque se fosse o argumento A corrupção Você estaria indo para a rua Agora Pedindo a cabeça Do atual presidente Seu Michel Temer Esse safado Esse corrupto Que está hoje Assumindo o Brasil Em vez de estar melhorando Com a promessa Que seria um bom governo Está piorando mais as coisas Lembrando que o ano que vem É ano eleitoral Onde a gente vai escolher Um novo presidente Novos governadores Novos senadores Novos deputados estaduais Novos deputados federais E você Vai fazer Que nem um jumento Na urna Votando Porque depois Você vai na rua Erguer sua bandeirinha Do Brasil E dizer Eu sou patriota Eu defendo meu país E aí quando pergunta O que é a reforma Da previdência Para você Você não vai saber dizer O que é uma medida Provisória Você não vai saber O que é um projeto de lei Você não vai saber O que é uma emenda Constitucional Você não vai saber Então deixa de ser Paspalho E Na hora de bater panelinha Estava todo mundo batendo Na hora de ir para a rua Com a camiseta da CBF Meio mundo de gente Estava indo lá Agora Que não tem mais A senhora Dilma Rousseff No poder Tem um senhor Michel Temer E aí Cadê Vamos Vamos se manifestar pessoal Cadê Eu quero ir ver vocês na rua Eu quero Estar um dia Fazendo coro Eu sou na rua No meio de uma manifestação E dizer Agora sim o povo acordou Porque O gigante nunca acordou Aquilo ali Foi somente uma faísca E se apagou Com a primeira gota d'água Cadê aquela mulher Que ficava com o videozinho Toda nervosinha Com o pãozinho com o mortandelo Oferecendo pulula Para a dona Marisa Melhor senhora Falecida Dona Marisa Cadê Que tirou a torre de volta Por que não oferece isso Para o senhor Michel Temer Se a senhora Tornou nervosinha Hein Cadê Cadê esse pessoal Que falava Eu sou a favor Do meu país Eu sou contra a corrupção Cadê Bando de bunda moles Vocês são gado Vocês são gado Vocês são manipulado Isso eu não estou falando somente de um lado Estou falando dos dois lados Tanto coxinha quanto mortandelas Porque eu não vou defender partido político nenhum Não vou defender figura política nenhuma Porque o meu país Sim Merece ter respeito O meu dinheiro Que eu pago de imposto Sim Merece ter respeito Mas para isso Eu quero pessoas de respeito lá Pessoas que realmente me representem Não pessoas que assumem o poder Através de um impeachment Lembrando que o atual partido do presidente Michel Temer O PMDB Só assume a presidência assim Com José Sarney Em 85 Devido ao falecimento de Sancredo Neves Em 92 Com Itamar Franco Devido ao impeachment do presidente Collor E agora atualmente Devido ao impeachment da presidente Dilma Rousseff PMDB Você é uma vergonha PT Você já teve história Hoje PT Você é uma vergonha Para essa nação Você não pode se dizer um partido de esquerda Hoje você é um partido Não vou dizer todo mundo Mas os seus líderes de pilantras São pilantras PSDB nem se fala Não vem com a figura do senhor Fernando Henrique Cardoso Porque Fernando Henrique Cardoso Também não é flor que se cheira esse senhor Certo? Então Vocês que aí ficam defendendo partidinhos políticos Vão tomar no meio do olho dos seus E você aí que está sendo manipulado Que você vai para a rua sem saber o que está reivindicando Acorde Procure estudar Vai ler notícias Não seja manipulado Não seja trouxa Essa paralisação da quarta-feira eu me revoltei Me revoltei por um motivo As pessoas não sabem mais o que estão indo para a rua O que estão reivindicando Simplesmente alguém fala A reforma da previdência vai ser ruim Ah, então vamos paralisar os transportes públicos Os sindicatos Eles se mobilizam Lembrando que sindicato tem partidos políticos por trás Ah, e lembrando No Brasil não existe nem direita e nem esquerda No Brasil existe interesse de pessoas Pessoas que se dizem de esquerda Pessoas que se dizem de direita Como a letra do antigo músico e poeta Cazuza diz Ideologia Eu quero uma para viver Ou a outra Brasil Mostre a sua cara Quem é que paga Para a gente ficar assim Pessoal Até o próximo colunção Até mais